Bom dia! Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para você não perder nada aqui do nosso canal. E também curta esse vídeo para você abençoar o nosso canal. A nossa leitura de hoje é o Salmo 94. Vamos lá? Senhor, tu és Deus que castiga. Mostre a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus, até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinos estrangeiros que vivem na nossa terra e dizem O Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender. Ó gente toa, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus que fez os nossos ouvidos? Será que ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos? Será que ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, eles são aqueles que tu ensinas, aqueles a quem ensinas a tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas as sepulturas. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízos desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam a morte aos inocentes. Mas o Senhor me defende, ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Filha amada, filha amada. Amém! Tchau, filha. Vou dormir agora daqui também. Qu' Maui? Fui! Fui! Enfim Fui!